Anda comigo ver os aviões levantar voo A rasgar as nuvens rasgar o céu Anda comigo ao porto de leixões ver os navios A levantar ferro rasgar o mar Um dia eu ganho uma loteria ou faço uma magia Nem que eu morra aqui Mulher, tu sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti Nem que eu morra aqui Se um dia eu não te levo à América Nem que eu levo à América até ti Anda comigo ver os automóveis à avenida A rasgar nas curvas a queimar pneus Um dia vamos ver os foguetões levantar voo A rasgar as nuvens Amém Amém Obrigado.